Mais vídeo aqui né pessoal, e começando aqui uma nova série, deixa só aqui mostrar aqui o início do jogo, o jogo é hoje até assim como fazemos um tempo atrás no instagram e como vocês estão vendo aqui né pessoal Acho que deu, certo Pronto, deu certo, pessoal Então aqui pessoal, eu uso esse assunto Aqui nós já jogamos o jogo todo mas tem uma coisinha ou outra que eu acho que o nosso save bugou viu gente Mas não estivemos, aqui pessoal vai ter algumas cenas que nós vamos ter que não vamos poder mostrar então nós estamos editáveis gente É por, mas é um pouco mais para a frente É pessoal, é um pouco mais para a frente, lá para a parte 10 É algo assim, por exemplo Vai lá para, não vai ser nesses partes, parte 1, parte 2, parte 3 Isso vai acontecer lá para a parte 10, por aí, viu gente Mais distante, ok Que alguns de vocês já devem saber Mas isso é isso Quem não soube, vai saber literalmente É, enquanto isso pessoal Vão aí comentando qual personagem Qual dos três personagens Você mais gosta E o que eu mais gosto É o Trevor E o do Tigre Azul Paletig É o Maicon É o jogo galera Ele é legendado em português, mas não é dublado aqui O que eu achei, o que eu não achei certo É, eu achei muito errado Mas, é isso né Então a gente vai trazer aqui O jogo É porque não é mais de Xbox 7 O que eu achei que o que eu achei que esteja O que eu achei que esteja Do... do para lado É, do para lado Então, aqui né Tiki Inicia tudo ali, vai fechou Ó, vai mostrar aqui ó gente Ou a gente não vai iniciar com isso Inicia tudo Vai excluir Excluir Ok Sim Ok A gente já viu o jogo Agora a gente vai excluir Porque a gente vai fazer A gente não liga não Ok galera Agora bora aqui ó Então... Não deu certo Eu não sei Pessoal, a gente vai aqui fazer um corte E a gente bota aqui quando a gente... Ajeitar É Galera, porque ele tá mexendo na parte que a gente bota pra salvar Mas aí não é pra salvar Aí é peço por mim, eu sei o que fazer ouro Tá, tá Agora aperta os dados Tá apertando Tá apertando Ó, pessoal A gente vai ensinar a vocês também Vídeos de presença que a gente também não sabe Aqui em jogo, né Repite missão não O jogo vai Não Então... Inicia um novo jogo Aqui, excluir né Isso é um novo jogo Vai Ah Então não vai excluir não Vai Então o próximo vai excluir logo assim Ok Porque... É melhor fazer um novo jogo Vai 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 Carregando O modo Style É E Em vez é porque a gente parou um pouco com a série galera se vocês tiverem se ter dado certo está tudo normal para vocês, mas se não tiverem o nosso plano, a série Zedai e Blue ficaram paradas porque as nossas assinaturas acabaram, que no caso é Gold, Game Pass, EA Play, Game Pass Ultimate, Edit, Ultimate, Game Pass, ou no caso, como essas nossas séries acabaram, como as nossas assinaturas acabaram, aí tem que pagar o fim de galera, aí como as nossas assinaturas acabaram, aí a gente ainda vai pagar, mas, com o nosso plano, talvez, o nosso plano é meio que enrolar vocês, digamos assim, tipo assim galera, vamos dizer, ficar postando Zedai, o Fifty, mais um joguinho de celular, né, mais um negócio incrível, ok? E ai pessoal, guidelines cheios Aqui no caso são... Que no caso são... ó galera, deixa eu falar isso aqui ó pessoal, então ou seja e até lá a gente até lá vai ficar fazendo isso aí a gente pega a assinatura e manda aqui, mas se não ter dado certo nesse nosso plano tentar ter acabado isso antes da hora que a gente começou aí a gente vai começar a mandar essa série aqui aí quando ela acabar já vai ter pra trás asniacoa, mas não terá assim, mas já tô para o certo e aí é preciso e aí estamos a gente sempre a andar a gente para o certo a gente para todos dia a gente ai não civis sind é a mulher do Maicon, né, para quem não sabe, porque quem está vendo de agora, não sei quem é a primeira vez, mas é isso, aí ó, mas é isso, aí ó, pressione o ar, né, vai gente, aí, é isso, gente, o quanto é isso, vai deixando, será que vocês ficam vendo aqui no canal, por gente, eu deixo o que, a gente, deixo no 20, nem tem do parágrafo, né, qualquer coisa, com o tempo, a gente vai aumentando o sono, né, é, qualquer coisa, qualquer coisa, pessoal, se o som está baixo, vocês comentem aí, e aí a gente, nos próximos vídeos, a gente aumenta o som, e, e você, e vai estar mais alto, né, ó, agora pega o e aí a gente, olha como ... e aí a gente, olha como é, A CIDADE NO BRASIL 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 e aí e aí o que é isso Olha gente, se você tentar atirar aí até não aguentar mais de uma hora o trevo vai morrer, então não adianta. Não, ele vai embora. Ele vai embora. Não vai ficar atirando muito e de qualquer jeito o trevo vai morrer, ok gente. É, se ficar soltando barilho de qualquer jeito aí vai ser isso, mas se não, eu pessoal já vou para ser mais realista. Olha galera. E também para não precisar. Olha aí a pessoa. Não, não precisa. Olha aí a pessoa. E se você tiver no celular e não estiver dando para ouvir, coloquem o fone. Se você não tiver fone, me desculpa aí. E no contrário do que eu me coloco também não é estarei seus ouvidos. Não é estarei seus ouvidos não, porque aí é deles pior do que é, tem mesmo som do computador, ok galera. É melhor não ouvir o som do fogo do que ficar estareando o ouvido. É melhor você ficar só olhando a legenda e voando a legenda para fazer isso aí, ó. É o que está presente. Ó pessoal, essa parte eu pensei que é o Trevor, gente. É. Meu Deus pessoal. É. Ele pensava que era o Trevor, porque... Só que a irmã que chegou, só que era o Trevor. O Trevor. O Trevor. Então... É o que você achava. Mas eu já escolhi o Trevor. É, pessoal. Mas é isso, viu gente. Não. Ele pensava que eu mas... Sim pra mim. O fim dessainta bicicleta. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E eles também. E eles também. E eles também foram muito bons. Para histórias. Na minha opinião, os personagens foram muito marcantes, mas as fases, não teve nem uma fase assim que me deixou, tipo, será o que vai acontecer e tal, tipo, talvez teve uma parte assim ou outra de uma fase, mas não foi que nem, tipo, vamos dizer, com Assassin's Creed, com Assassin's Creed, o Assassin's Creed eu gostei mais do que a gente, vamos ver aqui outro jogo. Tipo, é um jogo muito bom, pessoal, mas ele não, mas, não, eu não achei ele aquelas coisas todas, como o pessoal fala, mas ele ainda vale, mas, tipo, ele vale muito a pena, mas, ainda assim, ele não é aquele jogo mesmo, o pessoal, ah, gente, acho que também foi por ele, vale a pena comprar ele, agora, tipo, comprar, tipo, para expectativa, não é assim, primeiro, pessoal, não é nem para você ter expectativa. É, gente, e quando eu joguei esse jogo, talvez, isso tenha ajudado, ok, ao não ajudar, tanto assim, como o pessoal falou do jogo, porque eu joguei como se, porque quando eu joguei pela primeira vez, eu estava esperando a maior coisa do mundo, ok, gente, o maior jogo do mundo. Aí, como não é a maior coisa do mundo, é só o jogo divertido, muito bom e tal, mas que, o meu tipo de jogo também não é esse, não é o YouTube, aí tá nisso, né, gente. Mas, é um jogo muito bom, vale muito a pena, recomendo bastante, ok, ainda mais para você que gosta desse tipo de jogo, aqui, acho que também porque o meu tipo de jogo não é esse, ok, gente, e eu ainda fui, e eu, quando eu vi a dublagem, eu já me decepcionei, eu nunca menti, porque, tipo, assim, A Rolto Estada, se eu ver, a empresa mais ganha nos jogos dela, ok, porque, porque, nesse jogo aqui, ó, só esse daqui é o jogo mais vendido até hoje, ok, só esse daqui. Toda vez que tem jogo dela, a maioria dos jogos que, é, jogo do ano, é dela, ok, só teve alguns que não foi, o melhor, o melhor que não foi, foi o Caridade Convention, e foi porque o God of War é muito bom, gente, o God of War é muito bom, mas, ele ficou em segundo lugar, o pessoal todo pensou dele, que ganhar mais não, Eu achei muito melhor o God of War é muito bom, eu achei muito melhor o God of War, eu acho que, ele, ele, deve ter subido mais as expectativas, e eu, e eu também acho que, ele valeu mais a pena, mas isso é a minha opinião, Diga aí, tudo o que você acha, da sua, o que, gente, como o Game, né, se você sabe, a gente, todo a gente está... Ó, o pessoal, no carro, ó, o pessoal, é um bem perfeitinho, e o outro, todo acabado, no pessoal, por que, porque, por falar que, ele, ele é, ele, é, é o pior personagem para se dirigir aqui neste jogo, na minha opinião, na minha opinião em quase todos os jogos é em quase todos os jogos agora bora aqui ó agora a gente vai... eita rapaz agora a gente vai aqui fugir ok mas lembra pessoal, a gente melhora isso e aprendi e aprendi a querer esse pessoal para entender melhor que o jogo é até mesmo traduzir para vocês aqui também né gente agora bora aqui porque na leitor nem sempre é aquela coisa né pessoal mas é isso gente ai vamos dizer tá bom esse é um jogo muito bom então eu recomendo muito para vocês então eu acho que vocês devem comprar ele com toda a experiência você pode esperar ok ele vale muito a pena ele é um dos melhores jogos que eu já achei mas ele não é muito fácil ok mas se você for jogar se você não lê tão rápido ou então não gosta de ficar lendo alguma coisa desse tipo ai é bom você aprender em inglês o ideal é bom você aprender a gostar de ler pelo menos você pelo menos você olha pessoal ai gente qualquer coisa ai pessoal tem outra coisa pessoal então veja aqui os vídeos viu pessoal e se inscreve aqui que em vez daqui para agosto vai ter um box aqui do pessoal daqui para agosto vai ter viu gente é 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 isso é A CIDADE NO BRASIL 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 Vai até o palco do palco, é levante a chão. Vai abaixar a chão. Vai abaixar a chão. Agora tu vai entrar na fase, né? Vai abaixar. Aqui, né, que achava, né, que começar. Obrigada. Eu não entendo certo, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal, aí, tipo assim, toda vez que a gente joga, a gente pega os caras aqui. Mas, como a gente tá aqui em vídeo, a gente vai pegar esse aqui, né? E aí, gente vai pegar esse aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se a gente apertar A, ele abaixa pra ver se a gente segurar ali no caso. As partes, as fases da história são muito legais, mas não são tão marcantes assim também, ok, gente? Mas as secundárias não são marcantes nem um pouco mais, nem um pouco mais, ok, pessoal? Não, 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 não. Qualquer coisa, gente, se não der certo, vamos dizer, pegar e comprar. Fazer os vídeos. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o que eu tava falando mesmo, a varinha, que caso o vídeo... Ah, sim, gente, caso o nosso aplicativo de edição do computador não der certo, a gente vai tentar aqui fazer pelo do celular que tem do computador e que tem do celular, né? Mas, como a gente já falou um tempo atrás, tudo mais e tal, por gente. Mas, o do computador tem que pegar, então, se não der certo, a gente vai fazer pelo do celular, ok, gente? Aí o negócio vai ver se a gente faz pelo do celular, mas se não tocar assim é porque não deu certo, ok, gente? Não deu certo, não deu certo, mas a gente vai tentar aqui, pra editar o vídeo, deixar juntar as duas partes, né, no caso? Digamos assim, juntar as duas partes, né, gente? Pra deixar um vídeo maior, ok, pessoal? Agora, bora aqui, ó. Eita, desculpa aí, viu, cara? Só porque ele vai chocar o bonito, sabe? Se ele tivesse achado um negócio feio, não tinha pedido desculpa, não. É impressionante. Ó, gente, como eu não digo, né, eu vou só me chocar. Eita, e é... Pessoal, ó, aqui, pessoal. Se a gente, tipo, tem que pegar e sair espatifando, calma, pessoal, não tem essa, né? A gente vai sair espatifando, beleza, então... Ah, pessoal, eu dei aqui um corte agora há pouco, só pra falar aqui contigo, beleza, não sei se vocês estão aí notando alguns cortes, mas é isso. É. Ó, pessoal, tá trancado, eu tenho. Ó, aqui também tá trancado, então, ó, eu já sei o que é, gente, o que é para fazer, porque eu não vou enrolar muito. Isso é por causa disso que eu não gosto muito de fazer vídeos, mas vem por aqui. Sem ter, sem ter pegado e já ter jogado, mas a gente tinha que, ou a gente jogando naquela hora, a gente não é mais jogável, pessoal. Como assim? Porque eu prefiro gravar vídeos sem saber as coisas do jogo. Eu só gosto mais de testar, entendeu? Abaixo, tipo, é também perfeito, ó, por aqui, né, ó, gente. Acho que quase todos os vídeos, os YouTube, os acham, gente, de gente, tipo, um joguinho ou outro, pessoal, tipo, um jogo muito difícil. Como é isso agora? Agora é, ó, um tipo, facinho e tudo. É, ó, gente. Não sei, que é para ajudar, ó, ó, muito errado ela tá paquerando com... É, ó, um cara que não é mais um... Não sei, né, eu acho que dessa... É, 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 é. O que é por causa disso? É, a gente vem aqui, ó. Tão vendo aí, né, a gente? Vocês têm um cobertor bem ali, né? Vê aí o cobertor, né, gente? Agora aqui, a gente tá aqui roubando o carro dele, né? Ele, ó, tá aberto de novo, hein, gente? Aí, ó, de novo. Ou seja... Eita, então, entra aí, né, pessoal? Maicon! Eu ia saber, eu ia ver, gente, eu ia saber. Eu ia dar uma embarateada. Eu ia saber. Essa é a gente vai dar uma embarateada, na hora do Cadu... Ahn? Não, não, sim. Não, sim, pode ser. Não, é, não aí, mas... Vai, tchiki, tchiki. Boa, viu? Ufa... 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 Tico, come aí, come aí, come aí, vem aqui o seu, pronto. O tipo tá, tá bom. Não, é porque eu quero ver se dá pra, porque aí a gente faz a mão, entendeu? O tipo tá, tá bom. Faz o jeito, tico. Ok. Certo, por aqui, meu amigo. Se a gente rejeitar, a gente mora, né? Agora eu para aqui, meu amigo. Agora eu para aqui, meu amigo. Olha aqui, ó, pessoal. Esse jogo, ele é um jogo muito bom para se jogar de um e de três. Mas, aí, ó, pessoal. Mas, de dois piscais não é muito bom, viu? Pessoal é bom mesmo de um ou de três. Agora eu para aí, aqui, né? Se eu até vai, tudo mesmo assim, piscais. Isso aqui, ó. Olha aí, ó, pessoal. Aí só dá pra usar o micro, né, Tic? Yeah. Ó, pessoal, não dá pra ver, né, Tic? Yeah. Ó, pessoal. Pronto, hein? Estou lá. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Toríbio à bola, gender, soberana comツ. e aí o que tá falando do filho dele que é aquele menino que a gente tá fazendo isso é que eu fui E aí vai dar para usar outro ou talvez outros né pessoal vamos ver então valeu pessoal até o próximo vídeo e até a partir do próximo vídeo.